E a Câmara dos Deputados aprovou ontem um aumento de pena para quem comete feminicídio contra mulheres que têm medidas protetivas. Além disso, foi aprovado também a criminalização do registro da intimidade sexual do casal e a proposta de encaminhar o autor de violência doméstica para grupos de ressocialização. Nós vamos conversar sobre este assunto com o advogado criminalista, doutor Ricardo Vipel. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. A lei Maria da Penha não tinha, infelizmente, essa previsão de um aumento de pena para quem mata a mulher que já tinha medidas protetivas. Qual é a sua consideração a respeito? Olha, é uma alteração legislativa muito recente que acontece. A lei Maria da Penha disciplinava a respeito da questão da violência contra a mulher. Porém, quando tinha medida protetiva, o máximo que poderia acontecer, a pessoa respondia o processo de Maria da Penha preso. Agora, além de cometer o crime e poder ser preso por isso, se ele infringir uma medida protetiva, ele acaba sendo processado novamente por infringir essa medida protetiva. Lembrando que a pena da Maria da Penha é três anos. E se tu infringir uma medida protetiva, a pena pode chegar a mais dois anos. Mais dois anos. E nós temos casos, nós temos alguns casos aqui em Blumenau. Por exemplo, o caso em que a mulher foi morta, queimada, aqui na Itopava Central, aqui em Blumenau. Tivemos casos em Indael também. A mulher, inclusive, com um direito de separação de corpos. Outras, realmente, com medida protetiva já no papel. E mesmo assim, o homem não quer nem saber. Ele desrespeita, ameaça, vai e faz. A partir de agora, o senhor acha que quais são... Que estrutura deve ser montada para que isso efetivamente venha a proteger as mulheres? Olha, Joelson, até para esclarecer, para quem está nos assistindo, o que essas medidas protetivas, enfim, acabam envolvendo? É uma crescente legislativa. Primeiro, não tinha a lei Maria da Penha, depois surgiu a Maria da Penha, agora tem essa questão que criminaliza o fato de você infringir uma medida protetiva. E é uma crescente para evitar com que a gente chegue lá no final, um feminicídio. Que é a morte de uma mulher por questão de razão de gênero, que a pena é mais elevada. Entendeu? Então, é muito válido isso. É uma atitude do legislador. Nós temos que acabar, nós temos que coibir com isso. Infelizmente, nós temos que fazer isso por lei. Porque as pessoas, por conscientização, não fazem. Infelizmente, não. Outra questão que também foi aprovada lá pelos deputados é a questão do encaminhamento do agressor. Quem comete uma violência doméstica, a proposta deles é encaminhar essa pessoa para algum grupo, um atendimento individual, algum grupo de ressocialização. Isso surte algum efeito? Olha, é um dos objetivos do direito penal, por si só, a ressocialização de quem comete crimes. Ninguém pode também viver eternamente sobre a mácula de uma pena. A própria lei de execução penal faz isso e não poderia ser diferente nesse caso. Só um fato que eu gostaria de pontuar, que na Lei Maria da Penha existem algumas medidas protetivas que podem ser elencadas. Dentre umas, uma delas é a seguinte, o agressor não pode fazer contato sequer por telefone. Às vezes a pessoa não sabe disso, ah, não, vou ligar. Não, não pode. Rede social, aplicativo, não pode ser feito. E fica ligando, fica incomodando mesmo. Fica ligando e ameaçando, né? Liga para a casa da mulher, liga para o trabalho da mulher, inclusive ameaçando a mulher no próprio trabalho. E agora, o grande problema é, acho que a gente não tem uma estrutura adequada para fazer com que os homens parem de fazer isso. Exatamente. E outro fato que vale destacar também a respeito da Lei Maria da Penha, que ela vale não só para relacionamentos heterossexuais. Para homoafetivos também vale. O parágrafo único do artigo 5º é muito claro. Vale destacar isso, porque às vezes fica meio que, as pessoas não entendem, mas para fins de conhecimento geral é importante destacar isso. E, lógico, estrutura carece. Isso é a ação do governo do Estado para fins de segurança da Pública. Exatamente. Bom, vamos aproveitar aqui a presença do doutor Ricardo Vipel, que é advogado criminalista, para uma outra questão também. Agora, o Congresso, o Congresso não, o presidente Temer sancionou aquele decreto que prevê o indulto de fim de ano, a saída lá para os apenados, né? E, inclusive, colocando as pessoas envolvidas em corrupção, que estão presos por corrupção. Está sendo discutido já no STF, já está 6 a 2, pediram vista, enfim. O presidente Jair Bolsonaro disse que, se tiver, vai ser o último indulto, porque a partir do ano que vem não tem mais. O que o senhor acha disso? Olha, a Constituição é muito clara. O artigo 84, ele esclarece que ele pode conceder, ele não obriga. Ontem, um dos votos dos ministros foi exatamente nesse sentido. Ok, eu vou votar favorável ao indulto do Temer, por quê? Ano que vem, se o Bolsonaro não conceder, a gente vai discutir também? Não cabe. É uma discricionalidade do presidente da República. Ou seja, ele tem essa possibilidade de editar um decreto, mas ele tem validade apenas para este ano, né? O presidente Temer, com esse decreto, ele não projeta esse benefício para o ano que vem. É, exatamente. Os atingidos por esse decreto de indulto são aqueles que estão cumprindo pena e atingem o requisito legal até determinada data, não valendo para o ano que vem, né? Tá certo. O advogado criminalista, portanto, o doutor Ricardo Vipel, conversando conosco sobre esse projeto que foi aprovado, aumentando a pena de quem comete feminicídio contra mulheres que já têm medida protetiva. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer conversar com os que acompanham a programação e fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado.